Estas coisas de Deus Estas coisas de paz São profundas, complexas demais Sei que vês o meu pecado Nada escapa ao teu olhar Sabes quanto eu tenho orado Então tu vês o meu desejo de mudar Sei que tens misericórdia Sei que sabes perdoar A estrada é longa Cheia de tropeços Toda sinuosa Plena de mistério Somos viajantes Sem saber pra onde Nem se chegaremos Temos esperança Não, não é meu barco O barco é do Senhor Eu sei remar Mas eu não sei ser condutor Andar eu sei Mas eu não sei aonde vou O meu Senhor Só Ele saberá Me conduzir por onde eu devo navegar Mais do que eu Ele conhece as leis do mar És o meu pai És o meu pai Eu sou o teu filho És meu irmão Eu sou teu irmão És minha luz E me santificas És o meu Deus Mas eu sei Que três pessoas tu és Falavam comigo As ondas do mar Tomavam distância As ondas do mar Pra bater no rochedo As ondas do mar E eu sentado na praia Contemplativo e a imaginar O que faz uma onda Quando não pode passar Mil nomes para te louvar Mil nomes para te exaltar O povo não te esqueceu O povo não te esqueceu Disseste que assim seria Que o mundo te aclamaria Por causa de quem te escolher Por causa de quem te escolher Falou como quem tinha o que dizer Falou das coisas deste mundo e do céu Jesus falou E eu ouço a sua voz a nos dizer Que não estamos sós Em cada curva Em cada curva Em cada canto Em cada estrada Onde eu vou Eu ouço a sua voz Ao conjugar o verbo ser Ao repartir o verbo ter Ao declinar do meu querer Foi que aprendi a dar valor à vida Ao ajustar meu coração Ao corrigir a direção Ao corrigir a direção Ao estender a minha mão Foi que aprendi a dar valor à vida Sou mais um daqueles filhos Oh Senhor Daquelas filhas Oh Senhor Que se afastaram do teu colo Ai de mim bin couldi Eu sei que tens um colo para dar Há quem te abandonou, mas quer voltar Quando um filho vai embora, não se sabe do depois Pode ser que nunca volte, que tristeza para os dois Quando um filho vai embora, não se sabe do depois Pode ser que nunca volte, que tristeza para os dois É que o mundo tem perigo por demais E um filhote ainda não sabe aonde vai É tão grande o sofrimento dos seus pais Como dói, como dói Aquilo que eu mais queria, está por acontecer Está despontando o dia que o mundo queria ver A povo sentando à mesa buscando um jeito de se entender Cantores querendo ouvir as canções do outro compositor Gente a cantar a paz, gente a cantar a paz Sem por seu jeito de ser cantor Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré